Amiga 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 Lug No copo os momentos, como filme na minha cabeça Passavam e eu me lembrava, coração esqueça Eu a saudade e o copo, sozinhos curtindo a tristeza Cigarros queimados e lágrimas sobre a minha mesa Hoje não sou, o homem que tu conheceu Outra vez você perdeu, a chance de me ver chorar Meu grande amor, eterno no meu coração Porque soltou a minha mão, sozinho não sei caminhar Hoje não sou, o homem que tu conheceu Outra vez você perdeu, a chance de me ver chorar Meu grande amor, eterno no meu coração Porque soltou a minha mão, sozinho não sei caminhar Hoje não sou, o homem que tu conheceu Outra vez você perdeu, a chance de me ver chorar Meu grande amor, eterno no meu coração